O que é que é que é que é que vou falar um pouquinho em português e espanhol, portanto no Congresso Ibero-Americano e neste caso eu sou investigador-doutorado pela Universidade de Salamanca, especialista na área de Direitos Humanos, Direito Comparável e Medicina Reprodutiva. Tenho um Máster em Direitos Humanos com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e também licenciatura em Direito pela mesma Universidade. Depois, várias pós-graduações sobre Direito Biomédico. Nessa circunstância, aqui comunicarei bilíquemente, espero que me entendam, quer os espanhóis, quer os portugueses aqui em grande maioria. Nessa circunstância, também dizer aqui uma palavra de agradecimento especial a todos os conversistas e palestrantes que aqui passaram nestes dias a discutir estes temas e, particularmente e especialmente, à coordenação deste Congresso, neste caso o Mateus Arrote e o Fábio Veiga, que encabeça esta equipa e muito obrigado por esta organização e por oportunidade deste Congresso. depois, agradecer a simpatia do professor e-nos palestrar, apesar de nos fazer a apresentação, tenho a certeza que fará perguntas muito interessantes a qualquer um dos presidentes aqui e é uma honra estar aqui partilhada mesmo consigo com o representante da Universidade Estadual do Nordeste do Pará. Nesta circunstância, também agradecer-lhe a sim a sua participação no Congresso e agradecer à casa, aqui à Universidade Nova de Lisboa, que eu próprio já tive oportunidade aqui nos cordões de dizer que quando eu entrei para Viremco não existia ainda. Tem cerca de 20 anos, como podem ver, eu já estou um pouquinho mais dentro disso. E, por isso, parabenizar o professor José Bacelar Boveia, o querido diretor deste Congresso. Dito isto, passamos aqui também, como dizia o meu colega de painel também, a um suporte material de papel, uma vez que os meios informáticos não são úteis para esta comunicação, o diálogo terá de ser o mais forte possível. Em relação a aquilo que eu vou falar, vou falar sobre uma perspectiva comparada entre a lei de reprodução assistida portuguesa e espanhola, que chamei Spanish Laws vs Portuguese Laws. As leis de portuguesa e espanhola de reprodução assistida não são propriamente diferentes. Encontram-se nas posições liberais anglo-soxónicas e as posições tradicionalistas mais alemãs e italianas. O estudo atual, aquele que eu fiz na minha dissertação de doutoramento, tem por objeto de escrever as duas leis em questão, no caso a lei espanhola 14 de 2006 e a lei portuguesa de 32 de 2006, relativamente à reprodução medicamente assistida, que é mais em vigor neste texto em Portugal e Espanha atualmente, através de uma perspectiva comparada das soluções encontráveis para os temas fortes da reprodução medicamente assistida no entorno, como dizem os espanhóis, que estiverem num contexto direito. Este artigo pretende mostrar, além das soluções trazidas pelas duas legislações, o espírito crítico e construtivo, através de uma análise comparativa dos textos legais, possibilitar que no futuro possam continuar a crescer no mesmo sentido e que, como se vê a perspectiva espanhola mais aberta, se prevê que no futuro possa ela também influenciar mais profundamente a portuguesa rumo a uma evolução do direito biomédico e das tecnologias da saúde geradora de um desenvolvimento sustentável dentro das ciências, pelo menos no contexto ibérico, de influência das duas leis que aqui se estudam. Nessa lógica dizer que, apesar de estarmos a tratar temas de conteúdos, como dizem os espanhóis, de última gama da medicina reproductiva e da medicina e da bioética em geral, a lei portuguesa e espanhola, para as mesmas matérias, tem soluções completamente diferentes. Não cumpro aqui analisá-la, isto é apenas um artigo introdutório que eu não poderei aqui ler completamente, nem explanar, nem muito menos defender, mas depois deixo à curiosidade a vossas excelências para poderem também dar a vossa opinião nestas matérias. O Ordemamento Jurídico Espanhol só começou a ser levado em 1988, com a lei 35 de 88, de 22 de novembro. A lei espanhola, aprovada pelas 4ª Reinerárias e sancionada pelo rei D. Carlos de Espanha, justificou-se, neste caso o rei, pela necessidade da regulação das novas técnicas de reprodução assistida, que desde o seu aparecimento na década de 70, vieram a trazer uma abertura e novas possibilidades na solução do problema da infertilidade humana para o amplo contingente de casais cometidos por esta patologia. Já aí nas questões da bioética, não sei se da nanotecnologia dará soluções para isso, mas eventualmente há implicações daquilo que comemos, dos telemóveis que usamos, dos dias frenéticos que temos, da maneira como apresentamos as nossas comunicações e as nossas conferências ao longo da nossa carreira de investigadores e de profissionais. Espanha foi um dos primeiros países do seu círculo cultural e geográfico a promulgar uma lei sobre esta matéria. Esta necessidade se matrimizou, tempranamente, mediante a aprovação da Lei nº 3588 sobre técnicas de reprodução assistida. Já dizia a exposição de motivos da própria Lei Espanha de 2014-2006, atualmente em figura. É importante haver esse científico constatado nos últimos anos, o desenvolvimento de técnicas de reprodução, o aumento do potencial investigador e a necessidade da proposta do problema do destino do destino de sobriêmenes supremo numerários, fizeram necessária uma reforma ou revisão em profundidade da Lei nº 3588, de 22 de novembro. É verdade que a Lei Espanha de 88 veio a ser completada pela Lei nº 45, de 2003, de 21 de novembro, que autorizou a utilização com fins científicos dos pré-embregões que estavam congelados na data de entrada em vigor da Lei, mas com condições muito restritivas. mas, na vez que haveria esta possibilidade, estabelecia a limitação de produzir o máximo de três sobóxitos em cada ciclo reprodutivo, que dificultava a prática ordinária das técnicas de reprodução assistida, impedindo colocar os meios para conseguir o máximo éxito, com menor risco, possível para a saúde e para a mulher, que era o principal objetivo da Lei modificada. Esta Lei, nº 45, de 2003, acusa um outro problema, dá diferente tratamento aos pré-embregões criopreservados conforme o momento em que foram gerados anteriormente, posteriormente ou depois da reconhecimento da Lei. Os embregões congelados, congelados, criopreservados, antes de novembro de 2003, data da entrada em vigor da Lei, podem ser utilizados para além de outros fins à investigação, a possibilidade estava dada a estes, posteriormente, que podiam destinar-se apenas a fins reprodutivos do casal e à utilização, à doação a outras mulheres. Portanto, a Lei, para uma situação semelhante, com a sucessão de normas no tempo, dá um resultado completamente diferente, o que não se justifica e veio a ser, depois, modificado na revisão atual que está em vigor. Depois das críticas realizadas às ações anteriores, pela Comissão Nacional de Recordação Assistida, a Lei Espanhola, 14 de 2006, passou a definir claramente no seu âmbito próprio de aplicação o conceito de pré-embregão, entendido como tal, a lembregão in vitro constituído pelo grupo de células resultantes da divisão progressiva de operador avócito, desde que és fecundado, há 14 dias mais tarde. Também, de acordo com as indicações do Conselho Europeu, a Lei Espanhola, atual, proíbe a coronagem de seres humanos para fins reprodutivos e, por seu lado, a Lei 3588, que sugeriu um método de enumerar, que, mediante lista fechada, as técnicas que eram conhecidas ao momento, fixava em relação a elas os limites legais da sua atuação, deixando de fora as novas técnicas que são, posteriormente, a ser utilizadas, as técnicas que são utilizadas na produção assistida. Já a nova lei segue um critério muito mais aberto, aquilo que falámos, a Lei Espanhola é a lei mais aberta do sistema europeu e do seu entorno, relativamente às técnicas de produção assistida. Seguindo, o estado da ciência e da prática clínica que se podem realizar atualmente. Assim se evita a partificação, que falava o nosso colega do painel, normativa e a possibilidade à autoridade sanitária correspondente para autorizar e obter o consentimento prévido da Comissão Nacional de Reconstrução Assistida. Da mesma forma, em Portugal existe o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, para os mesmos efeitos e com a mesma função. A prática profissional e tutelada como técnica experimental de uma nova técnica é só uma vez constatada a ciência científica e clínica. O governo de este real decreto pode atualizar a lista de técnicas autorizadas. Assim também, a nova Lei Espanhola da Reprodução Medicamente Assistida reforça o papel da Comissão Nacional de Reprodução Humana Assistida, a Comissão Nacional de Reconstrução Assistida, no que toca a estas matérias reforçando os registros, que são muitíssimo importantes, os mecanismos de informação que devem constituir-se e aperfeiçoar-se dando forma pública aos elementos essenciais das práticas destas técnicas. Havia aqui bastantes comparações a fazer, nomeadamente relativamente às questões penais da aplicação desta Lei. De qualquer das maneiras, como o Presidente da Mesa já está a piscar o olho, vou pensar rapidamente, no bom sentido. Agora já podíamos formar um casado, eventualmente, anteriormente, não era permitido por lei. Ainda assim, vou em conclusão dizer que, de modo diferente da Lei Portuguesa de Progressão Medicamente Assistida, faça à Espanhola, determina que as sanções em Portugal são sanções principalmente de natureza penal, o que não se justifica em termos de reprodução humana assistida, no meu entender, que implica uma responsabilidade criminal ao passo de lei espanhola técnicas de reprodução assistida, apesar de não escolher a possibilidade de haver responsabilidade, quer civil, quer penal, dos prevaricadores, como eu lhe chamo neste artigo, trata as sanções primordialmente como respostas às infrações que considera naturalmente de caráter administrativo. Assim, na minha opinião, a reprodução medicamente assistida na Lei nº 32 de 2006, por seu lado, aponta no seu texto uma vocação muito mais conectada, neste caso a lei portuguesa, com a criminalização das condutas infractoras que a lei espanhola. Dado que a lei portuguesa se analisa estas condutas do ponto de vista penal, o que parece que não acontece do lado espanhol, que atrapa de uma maneira administrativa. Muito obrigado. 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 Obrigado.